Fotos imperdíveis, aliás, como têm sido mudadas as cores, as cores têm sido mudadas ao longo dos anos, obedecendo alguns padrões do sistema como funcionou em Santos. Então, cada vez que você vira a Santos, em épocas diferentes, é capaz que você tire uma foto diferente também, do padrão do bonde. Aqui algumas construções mais antigas, como o Hotel Avenida Palace, é aquela casa ali, aquela mansão, que hoje em dia é uma agência da Caixa Econômica Federal. São as raras construções antigas preservadas em Santos. Então, interessante isso, né? E os postos de salvamento, como vocês veem aqui, aqui, por exemplo, virou um posto médico. Como eu falei, são vários postos de salvamento, que também abrigavam as cabines telefônicas. Porque, é claro, que as pessoas... Ao léu. As pessoas, antigamente não tinham telefone, né? Então, para se comunicar, era muito necessário o orelhão, né? Mas, antes do orelhão, já existia essas centrais telefônicas. Em cada posto tinha uma loja, vamos dizer assim, da companhia, que era a concessionária, né? Por exemplo, a Telesp. Então, era uma loja que você podia fazer ligações locais, nacionais e internacionais. E aí, você comprava ali que uma pessoa, nessas ligações mais não automáticas, né? E você comprava aí a sua... Fazia a sua ligação pagando minuto a minuto. Olha, tempos que se foram, né? Hoje em dia, ainda existem os orelhões, claro. Mas a facilidade do celular, claro que, hoje em dia, fez com que as pessoas tivessem seus próprios telefones, né? Enfim, chegando aqui, estamos aqui na praia do Gonzaga, que vai da Avenida Anacosta. Aliás, vai do Canal 3 até o Canal 2, incluindo a Avenida Anacosta, final desses lugares, o Canal 2, o Canal 3 e a Anacosta, e a praia do Gonzaga. Como eu já falei pra vocês, as praias de Santos, na verdade, antigamente, era uma coisa só. Antes de fazer os canais, não se costumava ir à praia. Não era um costume ir à praia, né? As pessoas, aliás, tinham medo, parece, do mar, né? Chamavam até a praia de Barra, a Barra de Santos. E os indígenas chamavam toda essa área de areia de Embaré. Então, seria, vamos dizer assim, se houvesse um nome só da praia de Santos, seria a grande praia de Embaré, na linguagem indígena, né? Então, com a construção dos canais, o que aconteceu? Acabou. A praia de Santos toda ficou subdividida. Então, acabou se convencionando também chamar os trechos entre os canais de nomes diferentes das praias. Assim como aconteceu também com as avenidas que também acabaram se subdividindo. Então, daí com a criação dos canais, e as pessoas começaram, enfim, a cidade começou a ser ocupada, e as pessoas começaram a frequentar as praias, e aí começaram a dar nomes diferentes. Praia do José Menino, por causa do bairro do José Menino, a praia do Gonzaga, por causa do bairro do Gonzaga, praia do Boqueirão, por causa que o Boqueirão era, vamos dizer, a abertura, vai, o primeiro lugar que se ligou, é, como eu falei pra vocês, havia o caminho velho da Barra, havia a avenida Conselheiro Nebes, mas foi uma avenida que foi substituir, vamos dizer assim, o caminho velho da Barra, que hoje é a rua Oswaldo Cruz. Então, aí, a partir dali, a pessoa ia até o Boqueirão da Barra, da Barra que queria a praia, a abertura, né, vamos dizer assim, da praia, onde se abre a praia, né. Depois a Praia do Embaré, por causa, é, claro, como o nome original, depois até foi criada a, a igreja do Embaré, que veio depois, né. Depois a ponta da praia, que já era o nome mais antigo, que era o lugar. Aí, depois, com o tempo, surgiram a denominação na Praia da Aparecida, que vem lá da igreja Aparecida, que fica na Fonso Pena, o bairro Aparecida, e também a Pompeia, que é um outro bairro, e aí virou a praia da Pompeia também. Mas, no fundo, é a mesma praia, né, só que uma praia com cerca de 7 quilômetros aí. E aí os canais forçaram essa subdivisão. Enfim, estou chegando aqui ao Canal 1. Foi o primeiro canal de Santos. Vou dar uma limpadinha aqui na câmera. E, enfim, o primeiro canal de um projeto de vários canais, né, que é justamente pra fazer com que o solo de Santos deixasse de ser encharcado, eliminando, assim, os surtos de febre amarela e possibilitando a ocupação da praia. Ok. Olha, pessoal, eu vou parar aqui, porque eu sei que a GoPro não vai ficar muito tempo. E... Chegando aqui até o Canal 1. Valeu? Grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.